Música Olá, hoje terça-feira, dia 2 de junho de 2015. O Jornal da Câmara está começando. Música Mais três pavimentações foram entregues aos blumenauenses no final de semana. Desta vez, quem comemora o fim da lama e da poeira são os moradores das ruas Helmut Houtenberg, Francisco Xavier Deschamps e Ricardo Gueschi, no bairro Passo Manso. As obras foram executadas pelo programa Pavimentação, o Sistema Municipal de Mutirão. As três obras somam aproximadamente 500 metros de pavimentação concluída com lajotas. A conclusão dos serviços marca uma nova etapa para o cotidiano dos moradores desta região. O parlamentar Beto Tribes, do PMDB, fez uma indicação solicitando que consertem a subida do morro da Rua Brusque, pois, segundo o vereador, está muito irregular e o ônibus não sobe. E o vereador Marco Antônio Monhovski, do PSDB, fez uma indicação para realizar a troca da placa indicativa da Rua Garuva, no bairro Salto do Norte. Segundo o parlamentar, a placa está sem condições de leitura e necessita de substituição urgente. A Rua Uruçanga, no bairro Garcia, chamou a atenção do vereador Wanderlei de Oliveira, do PT. Ele enviou indicações solicitando a revisão da iluminação pública e a limpeza das laterais. Célio Dias, vereador do PR, encaminhou uma indicação solicitando que o departamento competente denomine a Via Pública 81, no bairro Itaupava Norte, para a Rua Vereador Maurício José Pacheco. Foi apresentado pelo vereador Jefferson Forrest o requerimento que questiona o Executivo Municipal sobre a previsão para a retomada das obras de construção dos apartamentos populares localizados no loteamento Libertadores, no bairro Itaupava Zinha. O parlamentar explica que as obras estão paradas desde 2009 e pede explicações sobre o motivo da falta de conclusão. O presidente Mário Hildebrand requeriu a realização de uma sessão solene no mês de setembro, com data a ser definida, a fim de comemorar os 50 anos de legalização da profissão de administrador e também pelos trabalhos realizados pelo Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. Foi aprovado na sessão de quinta-feira, dia 28 de maio, o projeto de lei de autoria do vereador Zeca Bombeiro, que dispõe sobre o controle e a proteção de populações animais, bem como uma emenda que proíbe a venda do veneno raticida, popularmente conhecido como chumbinho, em todos os estabelecimentos comerciais de Blumenau. Cabe agora à Diretoria de Vigilância e Saúde fiscalizar. Os vereadores ainda aprovaram em segunda votação o projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Blumenau o novembro dourado de conscientização ao câncer infantil. O objetivo da comemoração é estimular ações educativas e preventivas ao câncer infanto-juvenil, além de promover debates e outros eventos. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Diversos serviços gratuitos de saúde estão à disposição da população até amanhã. É uma promoção da Secretaria de Saúde com participação da Carreta da Saúde, que está em Blumenau para ajudar no combate à ranceníase. O atendimento é feito junto ao veículo, que está estacionado no entorno da rodoviária, ali na rua 2 Setembro, próximo à Policlínica Lindolfibel, e do Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira, no bairro Itaupava Norte. A Carreta da Saúde vai funcionar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A população pode fazer exames de coleta para o diagnóstico da ranceníase e tuberculose, além de testes rápidos de HIV e também ajudar na coleta de medicamentos que poderão ser doados para a população. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri